Olá, eu sou a Cristiane e eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização Parcial de uma Chiloglucana Isolada da Casca de Poncã, que foi desenvolvido no Laboratório de Química de Carboidratos Vegetais do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. As Chiloglucanas são as principais hemiceluloses da parede primária das angiospermas. A maioria das plantas superiores sintetizam Chiloglucanas do tipo XXXG, que significa que elas são constituídas por blocos formados por 4 unidades de glucose beta-1,4 na cadeia principal, onde as 3 primeiras unidades são substituídas por xilose ligadas a alfa-1,6. Esses blocos também compreendem as subunidades do tipo XXFG, XXLG e XLFG, nas quais a letra F indica que a unidade de xilose é substituída por galactose, que pode também conter grupamentos acetil, e a letra F indica que a unidade de galactose é substituída por fucose. Algumas famílias botânicas possuem estruturas distintas e bastante características no estilo glucanas. As solanáceas e as poáceas, por exemplo, são constituídas por blocos do tipo XXGG, onde somente as duas primeiras unidades de glucose são substituídas por xilose, e o grupamento acetil está presente nas unidades de glucose da cadeia principal e não na galactose. Elas também possuem a estrutura S, nas quais as unidades de xilose estão substituídas por unidades de arabinose e elas não contêm fucose. Embora muitas famílias já tenham suas xiloglucanas caracterizadas, a família das rutáceas ainda não foi estudada nesse sentido. Então, o objetivo desse trabalho foi isolar e caracterizar uma xiloglucana da casca de poncã, buscando investigar a estrutura da xiloglucana das presentes na família rutácea. Para isso, a casca de poncã foi submetida a um processo de extrações sequenciais, já descrita em uma publicação anterior, que deu origem à fração Hb2. A fração Hb2 foi submetida a um procedimento de congelamento de gelo, dando origem a uma fração insolúvel, Hb2-IFT, e a uma fração solúvel, Hb2-SFT, que foi então submetida a um procedimento de precipitação seletiva, usando sulfato de amônio 60%, e deu origem a uma fração solúvel, Hb2-SFTS, e Hb2-SFTI, que foi então caracterizada por Hpsec-RI, por GLC e por Malditoff. Nessa figura, nós podemos ver o perfil de iluição comparativo entre as amostras. Nós podemos notar aqui, então, na linha em preto, que a fração Hb2 era composta por três famílias de polissacarídeos, e que após o procedimento de congelamento de gelo, a fração representada pela linha em cinza escuro, nota-se, então, o desaparecimento do pico que eluía em 40 minutos. Na composição monossacarítica, nós podemos observar, então, que houve um aumento na proporção de estilose e uma diminuição na proporção de manose e galactose, o que sugere, então, que a família que foi removida nesse procedimento era provavelmente uma galactomanana. Em seguida, após a precipitação com sulfato de amônio, nós podemos notar na fração, então, representada pela linha em cinza claro, que houve a remoção do pico que eluía em cerca de 56 minutos e que houve também um aumento na proporção de glucose. Essa fração foi composta majoritariamente por estilose, glucose e galactose, que são característicos das estiloglucanas, e demonstrou, então, a massa molar de 87.330 gramas por mol. Um outro aspecto que foi observado foi o surgimento de um pico que eluía aproximadamente ali em 60 minutos, o que não existia antes nas outras amostras e que pode evidenciar, então, uma possível degradação e formação de óleos sacarídeos. Quando os óleos sacarídeos são analisados por mol de TOF, observa-se, então, a presença de óleos com estrutura XLFG, XXFG, XXXG, XXLG e também uma pequena proporção de XLGG. Além desses picos característicos de estiloglucanas, também foram observados picos com relação massa-carga 891 e 1023, que não puderam ser atribuídos a nenhum óleos sacarídeos de estiloglucana, mas foram tentativamente atribuídos a óleos sacarídeos de 4-O-metil-glucurono-xilana, então, evidenciando que possivelmente são esses os óleos sacarídeos produzidos em alguma parte do processo e que aparecem eluídos em 60 minutos. Como conclusão desse trabalho, nós podemos observar, então, que a estiloglucana da casca da Poncá é uma estiloglucana típica, com a estrutura XXXG, assim como a maioria das outras plantas superiores, porém, outras extrações serão necessárias para obter uma quantidade maior de amostra que seja suficiente para análise de metilação e também uma melhor caracterização dos óleos sacarídeos individuais, que permita uma caracterização mais completa da estiloglucana da casca da Poncá. Essas são as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti